Música Como é que funciona o esquema do pedágio? Na Suíça, você tem que comprar esta picadina que vale aproximadamente 30 dólares. E vale por um ano. E na Alemanha tem pedágio? Não. Já é incluso no Gifola. A Alemanha inteira não tem pedágio? Não. Único país na Europa. É o único país na Europa que não cobra? Sim, que não cobra. Música Por que esta pista separada aqui? O que houve? É porque está fazendo, como assim, obras. Ah, obras. Já é o que está acontecendo. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.